E estamos muito felizes por participar do evento, é muito bacana ver esse evento que é uma resistência mesmo, né? Não só com relação ao que o Estado está fazendo com a gente, mas também com relação à cultura que predomina aqui na nossa cidade, que não é a do rock. Então a gente é um movimento de resistência. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL